A TV Look está aqui no Centro Cultural de Plataforma e vem mostrar a vocês tudo o que acontece no espetáculo Delírios Refletidos. É agora! A TV Look está aqui. 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 A TV Look está aqui para a plataforma. A TV Look está aqui. 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 Muito obrigado. A TV Look está aqui. A TV Look está aqui. A TV Look está aqui.